Qual é meu nozago? Estamos aqui ó para continuar, tá ligado? A Donaix parou. Mesmo bagulho de sempre em mim. Aqui falta ganhar um ginásio que é tipo pedra, né? Esse maluco aqui. Porque eu já lutei com esses carinha tudo aqui, tá ligado? Aí só faltou essa mulher loura doida aí. Oren, sei lá. 26. Dá para ganhar. Pô, Sturge. Geralco Sturge. Você é maluco? Não! Ah, meu Deus. Boa. Certo aí, pô. Certo para um ataque no maluco? Já era. Esqueço. Volt Switch. Hum, esse aqui é bom. Não, como? Vou botar um lugar desse aqui mesmo. Deixa eu ver como que é. Se funcionou. Ah, boa. Ah, que slide. O que é isso? Ah, e dá para trocar. Tu usa e troca. Sai bem aqui, tá? Já era. Flame Charge. Ah, esse aqui aumenta a coisa, a velocidade. Nada é bom. Red Boot não. Ah, o bichinho está evoluindo, ó. Pfff. Isso aí para caralho. Devemos um Rock Tomb aqui, mas, pfff. Deixa eu ver se ele virou. Um ataque normal. Péssimo. Horrível. Aqui, manzado. Guardei o peixinho lá. Então, esqueci de mostrar aqui. Eu evoluí o Eve para esse bichinho aqui, tá ligado? E aqui, você usa esse bagulho com essa moleque, ó. Tem um outro farm de XP, tá ligado? E de TM também, né? Mais ou menos. É... Que... Ó. Primeiro da Rest. Circuit Power. Attract. Waterpuss. Tá ligado? Aí, tipo assim... Se pá... Dependendo, né? Do Pokémon. Se eu tiver coisa... Aqui, ó. Que aumenta. O... Ah, já vi errado, hein? Isso aí, ó. Isso aqui... Pfff. O bichinho vem fraquinho, ó. Vou atacar qualquer coisa aqui, ó. Ah, isso nem é matar, lógico. Dei morte. São cinco batalhas, lógico, né? Boa. Três. Quatro. Boa. Boa. Bem chatinho, né? Ficar fazendo isso aqui. Bom pra farmar um dinheiro, alguma coisa. Depende também. Deixa eu ver quanto que dá cada um. 800 reais, né? Vale a pena, não. Boa. E... É isso aí, tá ligado? Aqui, ó. Tem... Vai certo pra vim esse daqui, ó. Tu vai vim pra cá. Ah... Vai pular esse bagulho aqui. Aqui eu já lutei com esse daqui. E... Tá ligado? Nesse lugar aqui, você vai lá em... Vai naquela caverna lá no começo que nós passou, tá ligado? Quer ver, ó. Você vai pegar esse bagulho aqui, ó. Ou... É... Odd Keystone. Alguma coisa importante aí, já que tá aqui, ó. É... Não sei o que... Insert... Na... Torre de pedra... Sei lá. Alguma coisa que é pra fazer ali. Aí aqui, né. Volta tudo, tá ligado? Volta lá atrászão, eu acho. Tá ligado? É... Lá atrás, ó. Tá ligado? E daqui eu já não sei mais o que fazer, não. Essa é a verdade. É a verdade, eu não minto. Dá uma olhada aqui, vou ver se... O RPO tem 7. Tá bom. Tem que achar uma torre de pedra. Não faço ideia de onde fica isso. Aí, dá pra pular aqui, ó. Tem noventa e seis. Calma aí. Noventa e seis. Bulldozer? Bulldozer é bom, né. Pô, se tem um bichinho aqui que prende. Aí eu vou botar ali. Entra nesse lugarzinho doido aqui. Pfff. Deu lugar nenhum. Então... Ah, daí eu lá no começo... O que que eu vou fazer aqui depois disso, então? Aí, aqui, minha nozada, é... Voltei aqui, tá ligado? E o bagulho era o seguinte. Eu voltei lá atrás, na outra cidade, pra... Mas, bagulho, eu só falo com esse maluco aqui, ó. Que a gente vai ganhar bicicleta, tá ligado? É isso. E depois voltar tudo. E... Só isso. Tipo, literalmente, era só ter feito isso. Mas eu não vi esse maluco ali, velho. Fiquei perdidão. Tive que até olhar no YouTube. Isso aí. Mas acontece, não. Quer ver? Eu acho que... Não é aqui, não. Calma aí. Tem um lugar que é uma escovia aqui, tá ligado? Acho que é por... Ah, vai. Aconteceu alguma coisa. Ah, espera. Blá, blá, blá. Ah, esse é um... 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 Ah, tá brincando com os caras. Pelo amor de Deus, não. Ah, fiquei... Paralisado. Ficou um fute paralisado. O que pode dar errado? Puxa... Crunch? Que isso... Um demais. Silverwind. Um. 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 Uh. 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 O que é que nós perdemos, né, era óbvio, aqui é a Vault Switch, não é porque deu essa coisa, não. Ah, o bichinho ali tá quase evoluindo. Hum, é que deu ruim. Tipo fada, quem ganha tipo fada? Acho que é. Tipo fada, ah, é... Veneno, é, venenoso. Isso aí. Ah, estão falando pra caralho aqui, veneno. Para de falar, tá maluco. Rapaz, conversa pra caralho. Ah, eu acho que é por aqui também, ó, que tem o bagulho. Não, não é por aqui não, é naquela... Acho que é na primeira cidade. Eu vou ter que voltar mais ainda. Vai voltar tudo, tudo mesmo. Aí, eu tinha voltado isso tudo aqui, tá ligado? Só que... Eu não sabia que tinha que pegar a bicicleta lá, tá ligado? Aí, nessa parte aqui, ó. A gente, você não poderia ir. Mas... Você viu isso? Vai descer tudo direto. Vai descer sozinha, na verdade. Seu sozinho. Esse velho não tava aqui não, tá? Tira a bicicleta, que senão fica muito rápido, hein? Tem uns carinha pra lutar aqui, depois eu luto. Steel Wing. Tem alguma coisa ali, o maluco tá correndo. Não vou nem chegar ali ainda, não. O ginásio tá fechado. Ah, não vai ter mais nada aqui. Então, vamos fazer isso aqui, né? Ah. É, pelo outro lado. Os caras falando um monte de merda aí também. Falando um monte de bagulho. Meteor o que? Todo mundo correndo. Os caras tão mortos, sei lá. Cheizinho, o zóio lá. Oxe, o professor. Crank. Pô, isso aí é escanagem. Aí o bichinho vai evoluir. Twister. Mandar Twister. Beep. Que sei lá o que ele manda. Mandar Twister então também. Já era. Ah, o que o Lava evoluiu. Typhlosion. Aí o outro bichinho também. Já virou um samurai. Artburg. Sei lá. Ah, ganhou o Fly finalmente. Isso aqui é bom demais. Ah, acho que não tem. Ah, que sorte mesmo. Valeu, String Shot. E aqui, vamos dar uma olhada. Typhlosion, todo mundo conhece. E esse bicho doido aí. Foi bom o ataque dele no 91. Ah, não. Isso aqui. Uh. Foi isso aqui, baixa speed attack. Não. Abaixa speed, aumenta speed attack. Tá bom, então. E é isso aí, tá ligado? E aí, vamos lá.